Vai tocar no paredão, raiva o mesquita do Rio de Janeiro Vão derrubando, pão, pisando os tops, cedo de barreira Abre e sai no gol, gravando tudo aí Vai, vai Cuidado eu vou pegar você Tu vai brincando pra tu ver Tu nunca mais vai esquecer Quando entrar no meu apê Vai ter chupadinha de língua Tapinha no bobo Quando amanhecer o dia Vamos fazer amor Vai ter chupadinha de língua Tapinha no bobo Quando amanhecer o dia Vamos fazer amor Sou safadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada, lapada Me puxa o laico Sou safadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada, lapada Vai ser lapada, 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 lapada Ai meus 15 anos que não volta mais Bora junto o paredão Fechando o paredão Cuidado eu vou pegar você Tu vai brincando pra tu ver Tu nunca mais vai esquecer E quando entrar no meu apê Vai ter chupadinha de língua Tapinha no bobo Quando amanhecer o dia Vamos fazer amor Vai ter chupadinha de língua Tapinha no bobo Quando amanhecer o dia Vamos fazer amor Fadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada, lapada No colchão lá em casa Sou safadão da madrugada Vou te levar pra minha casa Sou safadão da madrugada Vai ser lapada, lapada, lapada No colchão lá em casa Alô meu parceiro Marcelo do Cascavel Toca a madrugada do Corró Grupo, os bastidores Bora Rafael do Forti É com o papá Meu parceiro Maurício N.R. Mídias do Pacaju Está com o varevaldo Se eu pegar copos Pensa no Luzar de Barreira Elisage lá Meu parceiro Robson E o Gaston de Baretão Isso é vareval do Corró No Pissário do Vete Ai meus 15 anos Alô meu parceiro Ailson Filho de Iluminação Tamo junto Eu não falei a hora Pra se arrepender do que você falou Numa hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavado ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou ralendo Se eu cuspir no chão Você tá de balda antes de secar Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Essa vai tocar no paredão Palveículos Palveículos Graça é basto Olha Ricardo Toca aí Fiesta vermelho do Maracanau Eu não vou ver a hora Pra se arrepender do que você falou Numa hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavado ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou ralendo Se eu cuspir no chão Você tá de balda antes de secar Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar A pegada do BF É o vivo Levando tudo Alessandro Gomes O cabelo do forró Ele é o seu voz Tamo junto Um abraço pra galera da farofa do Carlinhos Tamo junto Parofa do Carlinhos Tamo junto Um abraço de gravações De faião, cerveja e barreira Me tá rolando um comentário Que ela tá me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado que o BF Aqui bota pressão Eu quero tu pelada Mordendo o meu colchão Mas é pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Sequência de palma Toma a sequência de papo Rafa de quatro Eu jogo rabo de quatro, eu jogo rabo, sequência de forma, toma, sequência de grau, ropa de quatro Eu jogo rabo de quatro, eu jogo rabo, sequência de forma, toma, sequência de grau, ropa Alô meu parceiro 15 anos, top CD de barreira, o A.I. do Paredão, Rafinha CD E tá rolando o comentário que ela tá me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o VF aqui bota pressão, eu quero tu pelado morder no meu colchão Mas pra nós se ver, pode ser pra foder, hoje eu quero você, vem pra te esfazer, no seu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de forma, toma, sequência de grau, ropa de quatro Eu jogo rabo de quatro, sequência de forma, toma, sequência de grau, ropa de quatro Eu jogo rabo de quatro, sequência de forma, toma, sequência de grau, ropa de quatro Busca a esquadria, meu parceiro Diego, tá fechado com o Vanderval do porró Para GG do Pintiolo, toca o Vanderval Para Vaguinho da Paredinha de Ouro, para Simone Neves Alô Camila, Ricardo Alexandre do Cássiavel, para Simone Moura Se você não me quer, é bem melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Os dois jogam fora o meu sentimento Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me liga Emplorando pelo meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo que você me prometer E pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apaga essa traição Chama! Vai! Vai! É pra tocar no paredão Sucesso bacana! Urbiana! Tem que respeitar O sertão pro mundo Quanta paz se o fandeiro Se você não me quer Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Os dois jogam fora o meu sentimento Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me liga Emplorando pelo meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo que você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apaga essa traição Chama! Vai! Vai! É pra tocar no paredão Sucesso bacana! Urbiana! Tem que respeitar O sertão pro mundo Quanta paz se o fandeiro E com o Renatinha Corta, chique, chique, barreira E com o paredão Alô, papinha, cd's Sucesso do mestre Você cantou em rumo e mata Alô, Ronaldo Gás Ana Regis Porto Queijo Carreta, Mano Motos Mais uma de ninho E sexta-feira, meio-dia Atiçando os parceiros Andando foto no grupo A cerveja tá no gelo Paredão tá preparado Engatado no reboco Só tô com uma duta Tá cedo já pode Virar um litro Até ficar bebo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo O paredão ligado E nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo Virar um litro Até ficar bebo Já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo O paredão ligado e nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Alô parceiro Valdir, que ponto do fim VH com 100, meu parceiro Paulo Henrique Bora, Souza e Natan Os barbeiros oficiais do Vanderbilt, o forró De sexta-feira, meio-dia, atizando os parceiros Mandando foto no grupo, a cerveja tá no gelo O paredão tá preparado, engatado no rebote Só tô com adulta, tá cedo ou já pode? Virar um litro, até ficar bebo Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Virar um litro, até ficar bebo Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? O paredão ligado e nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Virar um litro, até ficar bebo Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Alô Cristânio por Rosena de Ocara Jonas Frigo Frutas Jonas Eunice Vai tocar na Raylux do Jonas Vandero do Forró Agaginta e acessórios Pelo a Fortaleza Por respeito do Felipe Por respeito de Ocara Espaço de Evanderonete Piscina da Biqueira do Corre No taco Vandero do Forró Para o Renato Se você não ia ser a verdade Não tem como ajudar Nem a verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de se machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade estou dormindo Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Essa é pra machucar os corações Bora, Júlio Gomes O moral de Charozinho Tamo junto Grupos bastidores A Rodolfo Marcelo Lucas Divulgações de Sousa da Paraíba Se você não ia ser a verdade Não tem como ajudar Nem a verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de se machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade estou dormindo Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Alô meu parceiro Leonardo Marcos Loqueta Tamo junto Agora o Marzinho da Barreira Edson e Estugás Peridânia Zeriquitins Espete de Felipe Alcara Vai ajudar o Marcos da Branca Alô meu parceiro DJ Alex O DJ da galera Alô meu parceiro Felipe Lemos Alô meu parceiro Felipe Lemos Para Flavio de Alcara Mãe Gerlã Que é o estúdio Para a raiva do filho Só para a menina do chorozinho Eu quero, 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 quero ver bombão no chão Bombão no chão Bombão no chão Eu quero, 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 quero ver bombão no chão Bombão no chão Bombão no chão Eu quero, 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 quero ver bombão no chão Eu quero, 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 quero ver bombão no chão Bombão no chão Eu quero, 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 quero ver bombão no chão Bombão no chão Eu quero, 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 quero ver bombão no chão Bombão no chão Bombão no chão Bombão no chão Vai tocar no Fiesta do evento Maracanaú É peção papá Toca aí Guido Paredão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver bombom no chão Bombom no chão, bombom no chão Eu quero, 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 quero ver bombom no chão Bombom no chão, bombom no chão Eu quero ver você descer quando eu ligar meu paredão Eu quero, eu quero, quero ver bombom no chão Eu quero, eu quero, eu quero ver bombom no chão Bombão no chão, bombão no chão Vai, vai Olha o swing do forró Vanderval do forró É o vivo Agora o Célio Gomes gravando tudo ao vivo Alô meu parceiro do News, porra de moi Bora Carleandro, lojão Casa Verde Bora Zóia do Sá Bora por aqui o Mix, tamo joão Alô meu parceiro Júnior Costa do Rio de Janeiro Toca Vanderval Olha o pinzeiro do VF aí papai Pra tocar os paedões Vanderval do forró Um abraço aí pra galera da farofa do Carlinhos E joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do pinzeiro chegou Rei do pinzeiro chegou Rei do pinzeiro chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do pinzeiro chegou Rei do pinzeiro chegou Rei do pinzeiro chegou Tchá 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 tch É pra tocar no paredão E joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo dança, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo dança, todo mundo tá fazendo Bota uma mão embaixo e a outra na cabecinha Vai descendo, vai descendo, ao som da pisadinha Bota uma mão embaixo e a outra na cabecinha Vai descendo, vai descendo, ao som da pisadinha Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá E toca, 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 piseiro pra nós dançar Vai, tchá, tchá, tchá E toca, 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 piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá E toca, 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 piseiro pra nós dançar Vai, vai Ó meu parceiro, vestindo, chorosinho Coriguinho do palimão, toca aí Chama Bora Luiz Pastor, Dê Neurivado do Caju Meu patrão Neurivan, tamo junto Agora vaguinho da parede de ouro Toca, piseiro pra nós dançar Vai, tchá, tchá, tchá Regiano do palimão Sucesso da minha amiga Raile na show De Teresina no Piauí Tem que respeitar, bora, cícero Amador, homem valente A gente já conhece a chegada Mas você chegou Sem avisar E me pegou desprevenido na laçada Mas quem diria Que a mulher da cidade tá na roça Fazendo o que gosta E acertou do tempo o fraco do vaqueiro Usa botina de janeiro a janeiro Da cidade pra roça Da roça pro meu coração Atitula ser reservado o meu sertão Da cidade pra roça Da roça pro meu coração Atitula ser reservado o meu sertão E acertando o tempo o fraco do vaqueiro E acertando o tempo o fraco do vaqueiro O novo time é de janeiro O novo time é de janeiro a janeiro Da cidade pra roça Da roça pro meu coração Atitula ser reservado o meu sertão A cidade pra roça Da roça pro meu coração Atitula ser reservado o meu sertão É show papai 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 É show papai